Participar ou não de governo, isso depende do presidente e depende dos próprios representantes que participam no governo. Nós teremos um congresso do PSDB no dia 8 de dezembro, agora daqui 30 dias, e dia 9 a convenção. Então dia 8 é congresso, dia 9 é a convenção nacional, que certamente aí é um órgão deliberativo, o momento para se rediscutir. Mas o senhor é a favor ou contra a saída? Não, nós sempre dissemos desde o início que o PSDB não precisava participar do governo para ajudar o Brasil, para aprovar as reformas, para votar favoravelmente as medidas que sejam de interesse do país.